Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, mano, e eu tô aqui pra um vídeo diferente hoje, mano. Hoje eu vou fazer um teste pra saber se eu sou corno, mas antes... É verdade isso, eu tô meio preocupado, né, mas... Enfim, deixa o like aqui, se inscreve no canal se eu ainda não é inscrito, mano, e se der certo eu trago mais vídeos nesse estilo, assim, mas enfim... Antes, cara, vocês estão vendo, vamos ver agora, vamos dar a tela, ó. Cara, olha esse canal lindo, mano, a meta é 8K agora, mano, a gente chegou em 7, foi muito rápido, já tá em 7,275 na data deste vídeo. Mano, olha só que cara bonito, mano, eu cobri o evento Dreamfest, pra quem não sabe, gordotizando, reagindo a Frozen, especial 7K, vou mostrar mais aqui, ó, solteiro versus namorando, qual a primeira peça de roupa, cara, esse da Passa de Gente, foi legal, dê uma olhada lá. Vocês já viram todos esses vídeos? Comentem aqui, e vamos agora pro principal, mano. Vocês estão vendo ali a segunda tela, cara, você é corno. Bom, esse é um teste do BuzzField. Você é corno, não, ó, não faça se não quiser ouvir a verdade. Você está vivo? Eu tô vivo, né? Então, é sim. Você tirou sim, se você está vivo, você é, foi ou será corno um dia. O ser humano é assim, aceite. Gente, eu sou corno. É foda o cara descobrir que é corno, mano. Mas já que eu sou corno, deixa o like pra ajudar aqui, a cirurgia de remoção de chifre. Mas, cara, já que a gente é corno mesmo, né, sou corno, descobri que eu sou corno nesse vídeo. Ó, a gritaria, não dá pra gravar. Já que eu sou corno, vamos descobrir que tipo de corno eu sou. Olha lá. Escolha uma música. Temos Marília Mendonça, porque o homem não chora, Reginaldo Rossi, Léo Magalhães, até... Eu prefiro o Henrique Juliano. Vamos selecionar Henrique Juliano. E aí? É isso? Não diz nada. Ah, é um té. Escolha a melhor bebida para... Quê? Escolha a melhor bebida para esquecer o chifre. Corote, duelo, isso aqui parece azeite, catuaba, baianinha... Cara, eu vou de... Sei lá, mano. Nunca tomei nenhuma desses baí, não bebam. Vou de... Canelinha? Não, vamos dizer de catuaba, mano. Escolha um filme. Trair e coçar é só começar. Sexo, amor, traição. Closer, perto demais. O noivo da minha melhor amiga. Os normais. Cara, eu... Sei lá, mano. Esse é difícil. Vamos botar o noivo da minha melhor amiga. Escolha um animal. Ah, tá de sacanagem, mano. Todo mundo tem chifre aqui. Touro, bode, rinoceronte. Cervo, alce e antílope. Antílope. Cara, eu vou pelo rinoceronte, que é mais legal. Escolha um berrante. Tá de sacanagem. Cara, eu achei mais bonito. Vamos ver. Esse aqui tá legal. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse tá legal. Você tirou o corno confuso. Você é daquele que quando descobre o chifre, sai falando. Eu não entendo. Puta que pariu. Mano, eu sou corno confuso ainda. Já que a gente já descobriu qual tipo de corno que a gente é, eu sou corno confuso. Mano, antes deixa o like nesse vídeo. É um vídeo difícil pra mim. Eu descobri que eu sou corno. Descobri que eu sou corno confuso. E agora a gente vai fazer outro teste só pra fechar com chave de ouro. Que é o... Diga qual tipo de corno você é e te diremos qual chifre vocês ostentam. Afinal, né? Já que eu sou corno, tem que saber qual é o chifre que eu ostento, mano. Com qual tipo de corno você se identifica mais? Corno elétrico. Aquele que quando descobre que está sendo chifrado, você responde. Tô ligado. Corno amnésia. Do tipo que quando bebe esquece que é corno. Puta que pariu, hein? Corno geladeira. Aquele que leva chifre, mas nem esquenta. Corno churrasco. Aquele que põe a mão no fogo pelo seu amor. Poxa vida, esse aí é triste, hein? Corno vidente. Aquele que diz. Eu já sabia. Corno confuso, sou eu. Aquele que quando descobre, o chifre sai falando. Eu não entendo. Corno inteira. Vamos botar aí. Será que tem mais coisa? É só isso, mano. Eu sou confuso. Deu antes, né? Você emana a força dessa sua fraqueza. Chifre de bode. Cara, tem o chifre de bode. Mas era isso, cara. Será que tem mais teste, velho? Vamos botar aqui, ó. Corno. E vamos completar tudo, né? Já ganhei o pacote corno. Diga seu signo e revelaremos se você é corno. Poxa, é difícil, hein? Meu signo é aquário. A posição dos astros no dia do seu nascimento indica que você é corno. Isso eu não tinha dúvida. Beleza, vamos pro último. Que é o... Quão... Não é? Quão de corno é o seu gosto musical? Você está sozinho em casa numa tarde chuvosa. Marque todas as músicas que você tocaria e diremos o quanto o seu gosto musical é de corno. Vambora, Adriana. Não, qualquer coisa de Roberto Carlos. Não, evidências, com certeza. Você vai ver. Não conheço. Some Like You, Adele é legal. My Immortal é legal. Dancing On My Own. Não conheço. Desculpem. Whitney Houston. Esse é legal. Linger, não lembro. Don't Speak, não lembro. Million Real, não lembro também. Cara, esse aqui é clássico, mas não. Vivir Sinairo. You Still. Caralho, mano. Só tem música que eu não conheço. Your Song, Autodrome. Without You, não. Aleluia. Creepy, Bride Your Red. Iris, do Google Dois. Do Google Dois, não. Que Without? Cara, eu já chorei vendo essa bosta. Medo Bobo, esse é legal. Sozinho, Caetano. Meu Deus. Equaliz da Pit é muito legal. You're Beautiful, é legal. Hello, hello with your love. Esse é legal. Wake Up Alone. Meu Deus. Aonde quer que eu vá, com certeza, mano. Codinome, beijar flor. Essa é a minha playlist do celular de todos os dias, mano. Estão gostando disso? Deixa o like, se inscreve no canal. E, mano, eu vou fazer teste, assim, se vocês gostarem desse estilo. Cara, a música que eu tô selecionando real mesmo, tá tudo na minha playlist do telefone. Como as you were, Eta James. Sério, eu tenho uma Eta James Atlas. Vamos lá. Quando a chuva passar. Quando a chuva passar. Stay with me, com certeza. Because of you. E... Photograph do Ed Sheeran. Cara, vamos ver esse resultado. É isso? Show... Mostre-me os resultados. Seria, né? Show me my results. Você marcou de 18 de 64 nessa lista. 100% gosto musical de corno. Encoste essa cabecinha no meu ombro e chora. E era isso, mano. A gente fechou este teste aqui com chave de ouro. Mano... É igual o Deus no começo. Tá vivo, tá respirando. Você é corno. Você vai ser corno. Mano, é todo mundo vai ser corno nessa vida. É três certezas nessa vida. A morte. O chifre. Não, peraí. São três? A morte. O chifre. Tinha mais uma, mas eu esqueci. Enfim, galera. Uma pergunta agora. Rafael, pra vocês, assim. Vocês já foram corno? Sério. Não, na moral. Vocês já foram corno? Comenta aí. Vamos fazer uma enquete aqui, ó. O clube. Família Nunes também é... Vamos se abraçar. Eu já fui. Eu já... E eu descobri que provavelmente eu serei de novo. Não sei, mano. Espero que não. Mas eu já fui corno. E eu assumo neste vídeo de teste. Vocês viram ali? Disse que sim. Eu sou corno. Disse que eu tenho... Eu sou corno confuso. E eu tenho... O meu tipo de chifre ainda é o de bode. Que é o de... O corno confuso tem chifre de bode. Façam esse teste aí, mano. Buzzfeed. Buzzfeed, né? E, mano. Comentem aí qual tipo de corno vocês são. Eu não acredito que eu tô fazendo este vídeo, mano. O tipo de corno que eu sou. É o nível que eu cheguei. Estou expondo isso na internet. Mas, enfim. Espero que a próxima não me proporcione isso. Espero que ela serre estes chifres. Que eu, senão, não vou passar na porta, né? Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É um estilo novo. Eu vou só parar a transmissão aqui. Será que eu não gravei? Ai, meu Deus. Ai, gente. Agora eu estou preocupado. Porque a minha gravação parou aqui. Pera aí. No meio do vídeo eu tô verificando a minha gravação. Me preocupei agora. Imagina eu fiquei falando pra vocês aqui e gravou tipo 5 segundos. Eu vou até abrir aqui. Mas antes, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa a notificação, mano. Eu vou ter que fazer uns cortezinhos aí nesse vídeo. Vai sair hoje. Sábado é a estreia deste vídeo. Agora vocês... Não sei se vocês sabem. Tem que ter esse vídeo todo sábado também, mano. Rafael, né, mano? Rafael vai tentar fazer isso pra vocês. Olá, galera que curteu o meu canal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, mano. E eu tô aqui pra um vídeo diferente hoje, mano. Hoje eu vou fazer um teste pra saber se eu sou corno. Mas... Sim, eu tava gravando aqui. Eu só quero ver se gravou tudo. Até onde? Ah, mostrou o tipo de chifre. Corno confuso. E não gravou tudo, pessoal. Gravou até o chifre de bode, mano. Pra vocês terem noção. Eu vou ter que... Eu vou mostrar de novo pra vocês aquela partezinha ali. Eu vou gravar e tentar encaixar ali no que eu tô lendo. Mas era isso. Então deixa o like, se inscreve no canal. E olha o trabalho que dá pra falar que eu sou corno, mano. Enfim. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E comentem o teste que vocês gostariam que eu fizesse. Quem assistiu até aqui, né? Se você assistiu, escolha um teste pra mim. Comente aí que tipo de teste você gostaria que eu fizesse. E é nóis. Valeu, falou e até.